É uma questão de desespero, né, Aloares? Muitas vezes aí a pessoa, o parente, está ali internado, a gente tem visto aí muitas mortes por conta dessa doença e a família no desespero acaba procurando ali, tentando todos os recursos que estão à disposição. Muitas vezes recursos até ilegais, como nesse caso, né? Inclusive, é nisso aí que aí os aproveitadores entram com essas associações criminosas. Aqui a gente está na Delegacia de Repressão a Crimes contra o Consumidor. E é mais uma fase daquela operação Nisi Facilis, que é sobre aquela questão de vendas, associações criminosas, promovendo aí a venda de medicamentos que são utilizados ali no tratamento de pessoas, principalmente com a Covid-19. Aquele medicamento que é utilizado na sedação para que a pessoa seja entubada, que inclusive está em falta no mercado. E aí é mais uma fase dessa operação. Desta vez, um homem, inclusive, de 33 anos, foi preso em flagrante, ali onde ele mora, no setor Negrão de Lima. Ele estava com a grande quantidade de medicamentos, inclusive, alguns estão expostos aqui. Vou pedir para o Juscelino mostrar para vocês. Avaliados aí no mercado em cerca de R$ 450 mil. São vários tipos de medicamentos, inclusive medicamentos aí que estão em falta no mercado. Esse aqui, por exemplo, com o princípio do Propofol, que é aquele que é utilizado na sedação para a intubação do paciente, está em falta no mercado. Está aqui comigo o delegado Webert Leonardo Lopes, aqui da DECOM, e ele vai dar mais detalhes sobre essa fase da operação. Doutor Webert, como é que foi que vocês chegaram a mais esse suspeito aí de fazer parte dessas associações criminosas que têm atuado aí dessa maneira covarde nesse momento tão difícil de pandemia? Boa tarde. Boa tarde, Branquinho, Loares, a todos do Balanço Geral. O Polícia Civil, através da DECOM, por meio da divulgação da etapa anterior, deste trabalho de repressão a esse comércio ilícito, repugnante, oportunista, de lucro ilimitado às custas do sofrimento alheio, nós recebemos várias denúncias anônimas de pessoas que estariam envolvidas de alguma forma com essas associações criminosas. A partir dessas denúncias anônimas, nós checamos a maior verossimilhança, a maior fita de dignidade de uma delas e, na iminência de que essa pessoa presa, esse rapaz de 33 anos de idade, residente aqui na capital, de desfazer dessa mercadoria em casa, tivemos que agir rápido e autuar ele em flagrante, porque conseguimos surpreendê-lo na posse dessa medicação, uma medicação bem complexa, de alto custo, tajas vermelhas aqui, só podem ser vendidas através de retenção de receita, nem só apresentação, precisam ser retidas dessas receitas, acondicionando todo esse medicamento em casa, medicamento esse que está avaliado aí no mercado ilícito, no mercado criminoso, por algo em torno de 450 mil reais. Doutor, a gente falou aí com o princípio ativo do Propofol, esse outro taja vermelho, e aí me fica uma dúvida. Não é qualquer pessoa que tenha acesso a esse tipo de medicação para fazer a venda, né? Vocês estão investigando isso também? Porque onde que se consegue esse tipo de medicação, que inclusive no mercado normal está em falta? Exatamente. É bom salientar ao telespectador do Balanço Geral que existe uma gama de pessoas envolvidas, desde proprietários de farmácias, profissionais da área da saúde, e é isso que nós visamos investigar de agora em diante. O alto de prisão em flagrante nesta nova fase dessa operação nisso de facílios, ele visa, é o primeiro ato desta investigação, nós vamos agora investigar inclusive distribuidoras, fazer um rastreamento desses medicamentos, aqui tem o lote, né? Esses medicamentos são identificados, para saber de onde essas pessoas, de onde esses atravessadores, esses oportunistas estão conseguindo esse medicamento. É fato que, infelizmente, Goiás tem exportado medicação com essas características para todo o Brasil, e é por isso que a DECOM vem atuando de forma firme, estaremos empreendendo esforço para descobrir novas pessoas envolvidas nessas associações criminosas. Até porque nós temos um polo farmoquímico, né? Que exporta medicamentos aí para todo o Brasil. Doutor, aí, esse pessoal, mais esse que foi preso agora em flagrante, e outros que já foram presos ou estão respondendo em liberdade, o pessoal dessas associações criminosas podem e vão responder por quais tipos de crimes? É importante salientar a gravidade que a lei, que o legislador conferiu, esse tipo de crime. É crime considerado hediondo, cuja pena é de 10 a 15 anos de reclusão, né? Lá previsto no artigo 273 do Corte Penal. Ou seja, crime inafiançável, né? Nós, flagrando qualquer tipo de outras situações parecidas, estaremos autuando em flagrante ou requerendo as prisões cautelares ao Poder Judiciário, dada a gravidade desse tipo de comércio. É bom salientar que, como esses medicamentos normalmente são encontrados em condições inadequadas de refrigeração, às vezes até vencidos, aquele que compra, o consumidor que está em estado de desespero, que compra uma medicação como essa, pode, inclusive, morrer se coloca em risco, porque eles não são acondicionados de acordo com a legislação sanitária exige, a exemplo do acondicionamento da refrigeração. Então, assim, é uma bomba relógio que, infelizmente, as pessoas desesperadas acabam comprando e que podem levá-las à morte. Obrigado, doutora Weber. E aí, Oloares, fica aquela questão, né? Num momento como esse, onde a pessoa tem ali o parente, né? A pessoa querida dela num momento difícil, com a Covid-19, correndo o risco de morrer, precisando de um medicamento como esse, e essas quadrilhas aí vendem por 10 vezes mais caro do que seria no mercado normal. Tá aí mais uma... Além do crime, todo crime, claro, é repreensível. Mais uma covardia fazer isso com a família num momento tão difícil como esse. Parabéns, pessoal da DECO. A investigação segue, Oloares.